Olá, eu me chamo Jaqueline Varnier, sou nutricionista. Eu estou aqui para falar sobre alimentação e sistema imunológico. Existem algumas formas de melhorar nossa imunidade, e uma delas é a alimentação saudável, juntamente com a prática regular de atividade física, hidratação e um sono adequado. Então, gente, os alimentos que melhoram o nosso sistema imunológico são os alimentos fontes de zinco. O zinco é um mineral que trabalha fortalecendo as células imunológicas. E onde a gente pode encontrar esse zinco? Em carnes, ovos, oleaginosas, como, por exemplo, castanhas de caju, amêndoas, nozes. A vitamina C é uma vitamina super antioxidante, bem conhecida. Ela fortalece nossas defesas. Ela é encontrada nas frutas cítricas, como no limão, laranja, abacaxi, morango, acerola. Alimentos fontes em ácido fólico, como os vegetais verdes escuros, como brócolis, espinafre, couve. Alimentos fontes em ômega 3, sardinha, atum, salmão, azeite de oliva, abacate. Outro mineral importante é o selênio. A gente encontra o selênio na castanha do Pará. Então, duas unidades por dia já são suficientes para a gente ter uma boa quantidade de selênio por dia. O selênio tem um alto poder antioxidante de extrema importância para o sistema imunológico. A vitamina D também é muito importante. Como tem pouco na nossa alimentação, então o que devemos fazer? Devemos se expor à luz do sol por cerca de 15 a 20 minutos por dia. Daí garantimos uma boa quantidade de vitamina D. E não se esqueçam do bom consumo de água. Então, para a gente ter o cálculo necessário de quanta água a gente tem que consumir, a gente multiplica nosso peso por 35. Por exemplo, se uma pessoa pesa 60 quilos, 60 vezes 35 serão 2 litros e 100 de água por dia. Então, vamos focar nos alimentos que vão trazer benefícios para a gente. Não façam restrições alimentares de calorias nem de carboidratos. Agora não é o momento. Evitem os alimentos industrializados, as bebidas alcoólicas, açúcar, porque elas podem causar uma queda do nosso sistema imunológico. Essa foi a dica da Nutri. Agradeço todos vocês me colocando à disposição para esclarecimento de dúvidas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.